Veja agora a reportagem completa do casal acusado de prender uma idosa dentro da própria casa. Tudo porque eles acreditam naquilo que seria uma seita religiosa. Leandro Estoliar conta a história. Preste atenção. Na cidade de Guapimirim, os moradores estão assustados. Pra gente que é nascido e mora aqui, a gente fica abismado. São coisas que aqui na nossa cidade não existia. Você pode dizer até que Guapimirim não tem favela. A gente até mora do ano e fica com esse negócio. O Rio de Janeiro tá ruim, mas Guapimirim não tá. E você viu uma notícia dessa? Como é que você fica? Sabendo que é o teu vizinho. É pior ainda. Ainda bem que eu não convivo tanto tempo com ele assim. Eu vejo ele assim, ó. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. E assim vai seguir. A casa onde a idosa morava foi periciada. Dona Nina, como é conhecida, agora vive escondida com uma vizinha. Os números 666 estão tatuados pelo corpo. Aos 80 anos, ela diz ter sofrido maus tratos. Eu já tava pedindo a Deus, em oração, que me tirassem dali, que eu não queria fechar. Eu não podia nem sair, porque eles deixaram tudo, sabe? Ninguém estava lá. Muita prisão, muito, não poder fazer nada. Dona Nina foi encontrada no último dia 15, trancada na própria casa. Ela vivia em meio à sujeira, sem as mínimas condições de higiene. O casal, acusado de manter a idosa trancada, sem comida, foi levado para a delegacia e disse que fazia parte de uma seita. Nós do 666 estamos em 2012, né, o ano da transformação. E falta poucos dias para a transformação, falta 178 dias ou menos. Então, quando isso acontecer, nós iremos governar o mundo com justiça e equidade. Jorge e a esposa já foram liberados. Na casa onde moram, os números 666 estão pintados no muro. Os dois também têm a numeração tatuada pelo corpo. O 666 significa sabedoria, significa riqueza, significa honra, significa o número do nome de Deus. E Dona Nina acreditou, acredita. Não é o número da besta. Não é o número da besta, é totalmente o equívoco da religião por não entender. Dona Leda foi retirada de casa por questões de segurança. Segundo a polícia, a versão dada pela idosa em depoimento é diferente da história que ela contou em entrevista à TV Record. As contradições levaram a polícia a abrir um inquérito para apurar o caso. A seita conhecida como Crescendo em Graça usa os números 666 como sendo um símbolo do Filho de Deus. O fundador, um portarriquenho de 61 anos, se auto-intitula Jesus Cristo Homem. O Brasil está entre os países que aderiram à seita e já tem cerca de 10 mil seguidores. Dona Nina passou a seguir a religião de vocês? A Dona Nina passou. Por quê? Porque nós expomos à Dona Nina os DVDs de nossas reuniões. Nós diversas vezes sentamos com a Dona Nina, mostramos escrito na Bíblia tudo o que nós queremos, porque tudo é baseado na Bíblia. E ela, por ser uma pessoa que é formada, ela entendeu que nada nem ninguém poderia enganá-la. A polícia informou que vai aguardar agora o laudo da perícia e do exame de corpo de delito feito na idosa para se pronunciar sobre o caso. Bom, eu vou falar aqui com a Dona Nina. O nome dela não é Nina, é Leda, mas ela gosta de chamar a Dona Nina, não é, meu amor? Quantos anos a senhora tem? 84. 84 anos. Dona Nina, quando a senhora começou a morar com esse casal, que é... Não, eles que foram morar comigo. Então, eles foram morar com a senhora. Trabalhar na construção, na reforma da minha casa. Eles foram, a princípio, para trabalhar na reforma da sua casa. É. Aí, aí. Aí, eles foram pegando umas coisas, né? Quero isso, fazer isso, para aumentar o salário, aquela coisa. Foram trabalhando normalmente. Normalmente. Mas eu era muito na porta de casa, para conversar com quem sei e tal. E, nessa batida, entrou um menino, que é chefona lá do meia-meia. Meia-meia-meia. É. Eles mostraram para a senhora, como ele falou, vídeos da organização deles? Mostraram alguns vídeos para a senhora? Não, mas palestras. Palestras, né? Que eram feitas. E eram muito bonitas as palestras. As palestras eram bonitas. Bonitas, quer dizer, envolvente. Aham. Agora, eu não fui induzida a nada. Eu fui induzida a harmonia que tinha nele. Que eles são vivos, né? São inteligentes. Agora, ontem na reportagem, as suas vizinhas me disseram, disseram na reportagem, que a sua casa vivia um brinco. Mas que depois que eles foram morar com a senhora, a casa estava horrível. É verdade isso? É verdade. É verdade. Então, as suas vizinhas falaram a verdade. É, falaram a verdade. Agora, por que a casa ficava toda suja, toda assim? Por quê? Eles não limpavam? Não sei, porque eu estava muito doente, né? Quase não comia. Eu estou com banquinha. Não era assim? A senhora não era assim quando eles foram morar lá? Não. Por que? Eles não faziam comida para a senhora? Faziam, mas eu não gostava. Não o quê? Não gostava da comida. A senhora não gostava da comida. E por que a senhora botou na cabeça esse meia, meia, meia e botou na mão também? Deixa eu ver aqui. A senhora colocou na sua mãozinha aqui a meia, meia, meia. Por que a senhora colocou? Porque eu achei bonito. A senhora achou bonito. E fazia a propaganda da meia, 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 né? Porque todo mundo tem que saber. É fácil. Eu posso. Conversar com a pessoa envolvida sem entrar em contato, né? Entrando em contato, você vê muito mais. Agora, dona Nina, eles forçaram a senhora a se converter a essa seita? Não. Não forçaram. Porque aqui a gente não faz pré-julgamento, né? Agora, a senhora botou essa tatuagem meia, 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 porque a senhora achou bonito. Não, achei harmonioso. Um monte de coisa. Mas eles são envolventes. Eles mesmos são envolventes. Vira o rosto um pouquinho pra lá, pra nossa câmera mostrar. Na mão e aqui, ó, no rosto. Mostra aqui, ó, Nareba. Mostra aqui. Você, o Sarada, mostra o rosto aqui. Ó, ó. Um dos dois mostra a mão. Um mostra a mão, o outro mostra o rosto. Vamos lá. Cadê o rosto? Olha aí. Olha lá. Meia, meia, meia também no rosto dela, né? Porque na reportagem, o Jorge tentou explicar que esse número não é o número da besta. Não, não. É até o contrário. Mas mundialmente, dona Nené, esse número é uma representação. As pessoas conhecem esse número como uma representação do capiroto. É, mas acontece que antigamente eles representavam isso. Quando houve a mudança de papo e de tudo, veio a... A transformação. A transformação e também... Desculpe, desculpe. Essa transformação que eles se referem aí é o fim do mundo ou não? É, parece que pelo que eu vim falar lá, vai haver a transformação e muita gente vai acontecer muita coisa. É, né? De ruim. Você chega até a arrepiar. É, só fica arrepiado. Vai acontecer coisa ruim agora em 2012. Eu não acredito não, mas em todas as coisas do jeito... Como é que é a reação das pessoas, dona Nené, ao ver essa tatuagem na senhora? Como é que as pessoas reagem? Você está doida. Isso é de maluco. Ou senão... Ah, muito bonito. Isso é corajoso. Isso varia de mim. Varia de acordo com as pessoas, né? É. Agora, a senhora não sofre preconceito por causa disso? A senhora tem... Olha, eu livo? Nenhum, né? Nenhum. Agora, a senhora disse que a comida que era feita, a senhora não gostava. Mas a comida era da minha casa. Ah. Não era... Quem fazia comida? A mulher que... Do homem lá. É. A sonora dela... A comida quem fazia? A mulher dele. É. E a senhora chegou a falar pra ela algumas vezes que não gostava da comida? Falei. É? Uhum. Vamos ver, vamos ver aí, tem uma sonora aí que tem uma explicação por parte do rapaz. A meia, 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 estamos em 2012, né? O ano da transformação. E falta poucos dias para a transformação. Falta 178 dias ou menos. Então, quando isso acontecer, nós iremos governar o mundo com justiça e equidade. Governar o mundo, hein? Com justiça e equidade. Aí, como eu senti um negócio muito fechado, muito depressivo, eu resolvi sair. Ah, porque a sonora sentiu depressão, né? A sonora sentiu as coisas meio que depressivas, né? É, e tem muita fé quem tem, que Deus abençoe, mas eu não tenho isso. A senhora não tem fé? Tenho, mas não. Fé assim. Como assim? A senhora acha que o mundo vai acabar em 2012? Não. Não? Então a senhora pelo menos já sabe que o mundo não vai acabar em 2012. Não vai acabar mesmo. Não vai acabar o mundo em 2012? Não sei quantas mortes. Tá bom. Não pode estar só, né? É. Mas, de qualquer maneira, nós fizemos aqui a pergunta, não vamos fazer... Ora, tem uma pessoa aqui que explica como é que é o 666. Deixa eu ver. O 666 significa sabedoria, significa riqueza, significa honra, significa o número do nome de Deus. Significa o número do nome de Deus. Eu nunca vi isso na Bíblia. Ou na palavra de Deus, eu nunca vi isso. De qualquer maneira, a gente aqui não faz pré-julgamento. Vamos tentando contato com uma pessoa que possa explicar pra gente isso aí. Que possa explicar pra gente se esse é o número que representa o número de Deus. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Não acredito... Você não conhece ninguém lá, não? Não, não conheço. Mas, de qualquer maneira, nós deixamos que ele explicasse. Demos a total palavra, o total espaço pra que eles explicassem também. Foi bom a senhora ter vindo aqui pra senhora contar a verdade dos fatos. Nós demos o direito de resposta ao rapaz da 666. A única coisa que eu não concordo é, primeiro, que eu acho que não vai ter transformação nenhuma. Segundo, que eu acho que o mundo não vai acabar. E terceiro também, em 2012. E terceiro também, eu acho que 666 não é como ele diz. Que a opinião dele, que o mundo é o número da transformação, o número da riqueza, da equidade e o número de Deus. Do homem e de Deus. Então, eu não acredito. De qualquer maneira, eu vou ouvir uma pessoa que possa me explicar isso aí direito. Muito obrigado pela sua presença. Deus abençoe a senhora, viu? Tudo de bom pra senhora.